Oi gente, Dani Quila, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Hoje estou com o Cleiton e a Jolie, que prazer o meu estar aqui com vocês, é um privilégio. Estamos batendo papo aqui, você é o nosso convidado de hoje. Vocês são pais de duas meninas lindas e eu gostaria de saber quais são os desafios hoje de ter filhos e criar os filhos no tempo como os tempos de hoje. Olha, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é o seguinte, que eu e a Ju, você não, você já é mais novinha, mas eu e a Ju fazemos parte da última geração que conheceu o mundo sem a internet e com a internet. Depois da gente, todo mundo já conhece a internet desde sempre, igual a energia elétrica, né? Já estava lá quando a gente ia. E aí eu acho que o que eu me lembro é que o acesso à informação, quando eu tinha a idade das minhas filhas, era bem diferente do acesso que elas têm hoje. Então a gente tem uma geração que tem acesso a um universo infinito de informação, que tem muita coisa fantástica, tem muita coisa boa, mas que infelizmente destaca muito mais o que é prejudicial, o que é lixo, o que é agressivo, o que é extremo, do que é aquilo que edifica, né? Então eu acho que controlar o fluxo de informação, não bloqueando, mas ao mesmo tempo, não liberando tudo e ao mesmo tempo construindo um senso crítico dentro do coração da criança, eu acho que é desafiador, né? É, sim. O que você acha? Eu acho bem desafiador, como o Cleide falou, e a gente procura sempre manter o equilíbrio, não só proibindo, mas sim conversando muito sobre os assuntos, né? É. Sobre as coisas que estão acontecendo, coisas da geração delas mesmo que a gente não viveu. Então a gente procura controlar algumas coisas, mas sempre com muito diálogo, eu acho que isso é muito importante na família. É, por exemplo, a gente tem uma decisão que a gente tomou como pais, que é meio contraintuitiva, tipo assim, todo mundo diz o que pra gente? Pra todo mundo, isso é um clichê. Controla o tempo que seus filhos ficam na internet, né? Isso é normal, todo mundo fala isso. Só que a coisa mais absurda que eu vou falar, mas funcionou com a gente. A gente conseguiu construir um hábito nas nossas duas filhas, que é o hábito da leitura. E, por exemplo, a Júlia em 2020 já completou 22 livros, né? Porque ela vai contando, ela vai contando pra gente. A Luísa já completou 10 ou 11 livros. E aí elas leem muito. Só que por incrível que pareça, o fato da gente não limitar o tempo que elas passam no celular, gerou menos ansiedade. O que a gente percebeu, por exemplo? Quando você fala pra criança assim, ó, você pode mexer na internet por uma hora. Aí ela pega a internet e ela, ai, já tá faltando 59 minutos, tá faltando 54 minutos, tá faltando 30 minutos. Aí aquilo vai virando uma bola de ansiedade. É quando ela fica sem o celular, aí você fala, ah, menino, vai ler, um gibi. Mas ele fica assim, ai, ainda faltam 12 horas pra eu poder mexer no celular, não sei o quê. Quando ela sabe que o celular tá liberado, e a qualquer momento ela pode parar a leitura e pegar o celular, essa ansiedade desaparece. E aí o que aconteceu com a gente? Foi uma coisa que a gente descobriu, ninguém falou isso pra gente. A gente percebeu que elas liam mais sem esse limite. Então, naturalmente, elas foram deixando o celular já. Então, quer dizer, a Júlia leu 22 livros, mas navegando naturalmente na internet, fazendo o dever de casa. E outra coisa, Dani, a gente não escolhia os livros. A gente deixava elas escolherem o livro, por mais maluco que o livro fosse. E conversando. E a gente tem um hábito em casa, que é o seguinte, toda vez que elas terminam o livro, antigamente era um desafio, depois deixou de ser desafio, era uma alegria. O desafio era o seguinte, elas tinham que me contar o que elas tinham lido. E aí, quando elas pegavam os livros, que a gente conversava nesse bate-papo, de forma intencional, a gente falava de Jesus. Tem uma frase que a gente usa muito aqui em casa, que é o seguinte, a gente pode ouvir e ver qualquer coisa no mundo, desde que a gente use um filtro chamado... Jesus. Um filtro chamado Jesus que a gente tem. Porque a gente não pode construir um jovem que seja alienado. Ah, você não pode, né? Porque não é assim. Mas ele tem que ter uma visão crítica. E aí, a gente diz que a nossa lente pra enxergar o mundo é Jesus. Sim, eu mesmo. Então, por exemplo, as meninas, elas pegavam alguns livros, por exemplo, que são pura diversão. A Saga Crepúsculo. A gente leu a Saga Crepúsculo todas juntas. Mas a gente conversava muito sobre Jesus nisso. Porque fala sobre castidade, fala sobre relacionamento, fala sobre monstruosidade, sobre você negar você mesmo. Então, Dani, esses livros se tornaram grandes desculpas pra conversar coisas muito profundas sobre Jesus. E a gente aprofundou muito a relação delas com a leitura, a relação delas com a gente, como pais e amigos, e a relação delas com Jesus. Porque elas começaram a perceber que Jesus é a lente que a gente usa pra enxergar todas essas coisas. Então, assim, a gente tem duas meninas que gostam de ler muito, né? Que sabem tudo o que acontece, porque elas são super conectadas. Mas, ao mesmo tempo, elas já têm um senso crítico muito grande sobre o que elas lêem. Elas nunca absorvem aquilo de forma passiva, entendeu? Tipo assim, ah, mas que legal esse influenciador da internet. Não, a gente já teve várias conversas sobre isso, sobre quem influencia a gente, sobre quem determina o que a gente gosta e tal. Isso é bem interessante. Uau! É uma coisa que a gente tá com paixão. A Juca disse pra ninguém. É legal, né? Legal, ó. Eu tô sabendo isso aqui. Dane aquilo. Isso também ajuda a fazer com que elas não se tornem pessoas com espírito de religiosidade. Perfeito, exatamente. Não se tornaram religiosas com esse espírito da frieza, da religiosidade, mas, ao mesmo tempo, elas conseguiram entender melhor até os amigos, assim, tipo assim. Que é uma coisa que a gente até fala, a gente fala que não é toda criança que tem o privilégio de sentar e conversar da Bíblia com os pais e tal. Então, vocês têm que ter uma paciência com os amigos de vocês. Porque o jovem é o seguinte também, a gente estimula a leitura deles porque elas eram muito pequenininhas. Aí, hoje, pra elas, o que não gosta de ler? Como é que tu não gosta de ler? É, ela já fica assim. Não, é tipo assim, calma. As pessoas não foram estimuladas como vocês foram, né? Sim. Então, tipo assim, até essa paciência, a gente vai trabalhando a leitura da palavra, a leitura de outras coisas. Ela te coloca em contato com novas visões, né? Isso gera um acolhimento maior do outro, né? Assim, aí não vê esse espírito da religiosidade. Não, assim, engraçado. Muito bom, que isso é um dos grandes desafios de pessoas que são filhos de pastores ou de pessoas crentes. lidar com isso. Porque é sempre muito 8,80, né? Perfeito, muito estranho. Então, isso é ótimo. Parabéns. É isso que eles falaram. É isso que eles falaram. É isso que eles falaram.